A Zona Ecotonal é aquela, segundo os ecólogos profissionais, que é uma mistura das diferenças. E aqui estamos no mês de junho até setembro. As chuvas deixarão a umidade reverdejante desta área. O que é cinza, caatinga, cerrado e chapadão, neste período ainda tem o verde, reflorescente da natureza. E aqui um exemplo de flores silvestres, com seus aromas, com suas essências naturais, emanando um perfume nativo deste cenário. As sete cidades de pedra, um oceano desafundado, reflete a magia do efeito da luz. Cada instante é um novo desenho, é uma nova textura. Este lugar deve ser protegido, respeitado, louvado e visitado com toda a segurança e dignidade que ele representa. É uma joia da natureza no Nordeste do Brasil, no Estado do Piauí.